Meninas, olha que top! Desculpa, meu amor. Olha isso aqui, gente. Olha que show isso. Fala sério, é de redinha, sabe? Redinha é muito... Quanto que é esse conjuntinho de redinha? Amiga, olha que eu tinha 20. Ah, tá. Com top. 20 e 15. Nossa, que preço arrasadinho. Ó, tá lindo. Mostra que você vai arrasar. Não, tá show isso daí mesmo. Olha isso. Olha que lindo. Gente, olha que show. Tá, hoje é segunda-feira e tem muita novidade por aqui. Isso aqui tá fabuloso. Olha isso. Quanto que é esse daqui, esse conjunto? 40. 45. 45? E esse aqui, ó, de manga comprida? A criança, o salão é 25. É 50? E o salão é 25. 25. Olha que coisa linda. Modelito novo. Lindo. Quanto que é esse vestido? Esse aqui, 30. E esse longo? O longo é 75. 75? Olha que lindo. Olha o shortinho, gente, que lindo. M. Que lindo. Parece esse daqui, parece que o Carol comprou. O que? Olha esse daqui. Que lindo. Quanto que é o shortinho? É? Oi? Mesmo. Qual modelo você quer dizer? Esse aqui dá de primeiro modelo. E depois. Pode modelo agora. Quanto que é esse shortinho? Ó. Quanto que é? 25. 25? 25? Olha que graça. Moça, quanto que é esse shortinho preto? Moça? Quanto que é esse shortinho? 25. 25? 35? E esse daqui, ó? O conjunto 35 também. 35 também? E esse vestido longo? O vestido é 55. 55? Essa jeans? Olha essa jeans, que show. Olha o pantacor. Quanto que é essa jeans? É 40 reais, que linda. Ou de uma réplica, você vai passar longe. Olha que lindo. E esse pantacor cinza? 35. 35? 35? Que graça. Quanto que é essa saia branca e essa blusinha? 40. A saia é 25. 30. 30. Moça, quanto que é? Quanto que é esses conjuntinhos? 50 reais. 50 reais? Olha que lindo por 50, gente. Que lindo. Por 50 reais. Muito bom o preço. Tem cartãozinho. Lindo. 50 reais, tá, gente? Olha que lindo, gente, esse conjunto. Muito lindo. Que lindo. Lindo, meu irmão. Quanto que tá? Quanto que tá? 50? 50 reais, gente. Olha que lindo. Lindo. Vamos ver o tecido? É de crepe. Crepe liso. Não, crepe. Olha que lindo esses vestidos, gente. Vocês viram o tecido dele? Olha. Também fica aqui no Valtier, tá, gente? Olha. Que lindo. Super. Quanto que tá? 35? 35, gente. É longo. Tá? Olha que lindo. Super longo. E atrás. Olha que diferente. Tem uma... Nossa, que lindo. Parece que esse é a frente. Lá é atrás. E esse aqui é a frente, ó. Olha que lindo. Olha que diferente esse daqui. Quanto que é? 20. 20? Olha que lindo, Dri, por 20? Diferente de telinha. A telinha que graça. Lindo, né? Olha isso daqui, que diferente. E esse daqui? Diferente e esse daqui? Quanto que é? Tudo 20? Lindo, 20. E esses bores, é quanto? 25? 30, 35, 20, tá? Eles não têm muita paciência pra mostrar, entendeu? Mas aí a gente mostra aqui, ó. Olha que lindo. Que graça. É que ela tá comendo. Ela tá comendo, tá? É por isso, coitada. Tá desde a madrugada também, né, gente? Tá? Então, 30, 25 de bores, tá? Tá? Não, 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 não. Oh, I just wanna have a good... Obrigado.